Vamos falar sobre o 27º Congresso Internacional da Indústria de Trigo. O evento será no dia 25 de novembro e o tema é Mudanças Recentes e o Futuro. Na ocasião serão debatidos os desafios e as oportunidades do setor. O objetivo da Abitrigo é reunir toda a cadeia do cereal, além de contribuir para o fortalecimento e crescimento do setor. Sobre esse assunto conversamos com o presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa. Seja bem-vindo ao Agro Manhã, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, obrigado pelo interesse de vocês. Então, Rubens, nós sabemos a importância do trigo desde o plantio no campo até o consumo final. De que maneira vocês vão abordar os pontos altos dessa cadeia produtiva no evento? Olha, esse vai ser um evento diferente. Vai ser pela primeira vez nos 27 anos, vamos fazer um encontro virtual. E um encontro que vai tratar realmente os assuntos que interessam ao setor. Como foi mencionado, vamos discutir as mudanças recentes e o futuro da indústria e do setor do trigo. Nós vamos enfocar, sobretudo, dois aspectos. Primeiro, é o mercado do trigo, o mercado nacional, o mercado internacional, a logística, a infraestrutura, as questões que estão relacionadas com o mercado. E depois, vamos tratar também da gestão da indústria do trigo. Qual é a tendência do mercado da farinha, as interferências do governo sobre a indústria, o desempenho, a rentabilidade e um aspecto muito importante que é a inovação industrial no setor do trigo. Esses são os temas gerais que nós vamos tratar. Rubens, o senhor falou que por conta da pandemia de coronavírus, todos os eventos foram reajustados para o digital. Esse congresso também, claro, não seria diferente. Quais são as adaptações que foram necessárias para essa edição do congresso que é tradicional no setor? Olha, nós vamos fazer esse congresso um pouco no molde do congresso que foi muito bem sucedido aí, da Abag. Nós vamos ter um estúdio com o moderador, que vai ser o William Wack, e vamos ter alguns dos expositores lá e aí vamos interagir com outros expositores que estão não presencialmente, entendeu? Então, vai ser uma dinâmica muito diferente, mas muito ativa para manter o interesse dos assistentes, que nós estamos confiantes, vão ser muitos. Nós já temos inscrições do exterior, da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, vai ser um congresso realmente internacional, como nós fazemos todo ano. E esse ano, por causa dessa distância que nós vamos ter que ter, nós vamos ter a vantagem de poder contar com assistentes de vários países, de todos os continentes. Nas últimas semanas, o mercado e a mídia repercutiram assuntos que têm o trigo como tema. De que forma o congresso colabora para fortalecer o setor? Olha, nós vamos discutir, como você mencionou agora, alguns temas muito importantes, sobretudo a questão da nova cota de 750 mil toneladas, que foi agora regulamentada para 2021. Como isso vai ajudar o mercado aqui no Brasil? Porque nós estamos vendo que tanto o fornecimento do trigo nacional, quanto o fornecimento do trigo da Argentina, que fornece a maior parte do consumo aqui no Brasil, estão afetados e nós vamos ter que importar o trigo. E com essa cota sem tarifa externa de 750 mil toneladas, vai favorecer a importação para tentar reduzir um pouco o custo. Você sabe que os preços estão crescentes, e isso torna mais difícil a rentabilidade dos moinhos. Nós vamos discutir isso. Vamos discutir um outro tema também muito importante, muito atual, que é a questão do trigo transgênico. Houve uma audiência pública recente. A Argentina está desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Nós vamos discutir isso nesse congresso. e outros desafios também que se colocam para a indústria nesse ano que se inicia. Rubens, o tema, como dissemos aqui, é mudanças recentes e o futuro. E o senhor já trouxe algumas dessas mudanças, o olhar de preocupação para que se consolide no futuro também, e que a corporação, a associação se fortaleça ainda mais. É um problema e desafios e soluções todos, todos comuns. Gostaria de saber do senhor qual é a expectativa de público. O senhor falou que tem inscrição já de fora do Brasil. Então, se a gente pudesse falar em números de alguma expectativa, tendo em vista sempre que a internet possibilita essa propagação, não necessariamente reunir todo mundo em uma sala, e a internet possibilita que a gente tenha maior alcance. Então, em termos de público, o que o senhor espera? Olha, normalmente, quando os outros congressos foram feitos de maneira presencial, nós tínhamos 600, 700 pessoas que compareciam. Nós estamos esperando esse ano um volume de 3, 4, 5 vezes maior pela reação que nós já tivemos até aqui. Eu acho que vai ser um grande sucesso de público. E, como eu disse, nós já temos notícia de pessoas que se registraram no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, nós estamos confiantes que esse ano o Congresso vai ter um número muito grande de assistentes. Vamos aproveitar, então, e reforçar informações sobre o evento, o Congresso Internacional da Indústria de Trigo, acontece no dia 25 desse mês. E quais serão os destaques da programação, os nomes mais relevantes e os temas chamativos? Inclusive, para o telespectador que nos assiste poder fazer a sua inscrição, se programar para participar. Nós vamos ter pessoas que são membros da associação que vão falar e temos também convidados importantes que vão dar toda a sua experiência. Por exemplo, eu vou ler aqui o nome de algumas pessoas que vão participar. O Edson Copal, da Bung, Luiz Henrique das Usinas de Transporte de Carga, Eduardo Pimentel, Júnior. Enfim, temos um número, o José Honório Toffoli, presidente da Jota Macedo. Enfim, nós vamos ter pessoas altamente qualificadas que vão expor os problemas das empresas na área da gestão e os problemas do mercado na primeira parte do encontro. Rubens, aproveitando a participação e a presença do senhor aqui no nosso Agro Manhã, extrapolando a questão do Congresso, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do mercado nacional neste ano, tendo em vista todos os fatores que aconteceram ao longo de 2020, a pandemia de coronavírus, as exportações, as importações. Se a gente pudesse fazer um balanço deste ano do mercado nacional, o que o senhor pode nos dizer? Olha, do ponto de vista da indústria, foi um ano muito desafiador. Nós começamos com a questão da ameaça do abastecimento com a pandemia, 60% do trigo é importado, 85% vem da Argentina, houve ameaça de dificuldades de embarque nos portos, nos navios. Nós conseguimos superar esse primeiro desafio, não houve nenhum problema tanto de suprimento para o mercado brasileiro quanto a distribuição para o abastecimento interno. Nós tivemos muito trabalho junto com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Agricultura, para que o trigo chegasse aos supermercados, chegasse às padarias. Enfim, foi feito um trabalho muito importante. Durante o ano, nós tivemos essa experiência também, dessa cota de 750 mil toneladas, acrescentada por mais 450, que ambas ajudaram muito o abastecimento normal do mercado aqui interno no Brasil. E agora, mais para o fim do ano, nós tivemos um outro desafio, que foi o aumento do preço do trigo, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, o preço do trigo na Argentina, colocando, como eu disse, um desafio para a indústria, para os moinhos aqui no Brasil. Então, foi um ano muito difícil. A rentabilidade dos moinhos caiu, porque não há um repasse de todo o custo, só na questão do dólar, no valor do real em relação ao dólar. houve uma desvalorização de quase 40%, 50% em certos momentos, o que encareceu muito o produto. Então, foi um ano muito desafiador. Infelizmente, nós, os moinhos, conseguiram entregar a produção que foi demandada. A demanda, o consumo, não caiu, se manteve estável, com pequeno crescimento. Então, o desempenho da indústria foi muito positivo e nós conseguimos manter o trigo e a farinha, a matéria-prima para pães, massas, bolos, biscoitos, que são o produto mais importante na alimentação do brasileiro. Há estudos que mostram que, mais do que o arroz e o feijão, a farinha representa 18% de todo o consumo alimentar no Brasil. Nós conseguimos manter a segurança alimentar aqui no Brasil, apesar de todas essas incertezas, todos esses problemas que surgiram durante o correr do ano. Ou seja, não faltam motivos para os profissionais do setor se inscreverem no Congresso, participar com vocês e aprender, se capacitar, ouvir os especialistas para as melhores decisões daqui para frente. E eu agradeço a sua participação aqui no Agro Manhã. Muito obrigada pela entrevista, Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo. E fique à vontade para fazer o convite aos nossos telespectadores para participarem do evento. Eu convido a todos, realmente, para assistirem esse 27º Congresso da Abitrigo. Vai ser no dia 25, de 9 às 12h30 da manhã. Espero encontrá-los todos virtualmente em mais esse Congresso sobre a atividade do trigo, a importância do trigo e a dinâmica dos mercados a partir do ano que vem. Muito obrigado pela oportunidade.